Bem-vindo meus queridos Nerds e Makers a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dario Domingues e hoje, segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana de Halloween. É claro, como eu falei na última semana para vocês, todo o tema dessa semana é de Halloween. Só que antes de iniciarmos no assunto, porque é para não ficar um vídeo muito longo, que vamos falar de Batman, o longo dia das bruxas, vamos falar das HQs, resumir um pouco a história aqui para vocês e falar um pouco também da animação que está excelente. Então antes de iniciarmos o assunto, vai lá Makers, ó. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative esse sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude o Nerd Maker a crescer, ajude a trazermos mais conteúdo para vocês. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo que tem todas as redes sociais do canal. Agora só tem um curso, porque eu recebi um e-mail da Hotmart, no qual o curso de modelagem com Blender voltado para a arquitetura não está mais à venda. Uma pena, porque era um excelente curso mesmo. Agora só está a venda ou programação com Arduino. Só que é um excelente curso também, deixo ali o link na descrição do vídeo para vocês. Tem o Pix do canal, caso você quiser ajudar o canal, crescer, ajudar em futuros projetos do canal. Dados e recados, vamos ao assunto para esse vídeo não ficar muito longo e cansativo. Batman, o Longo Dia das Bruxas. É uma HQ que ganhou o prêmio em 1998 de melhor minissérie do ano. Ela foi lançada entre 1996 e 1997. É um arco dividido em 13 HQs. Ela se passa depois da HQ do ano 1 do Batman. Então você tem um Batman ali, mas no começo de carreira, sabe? Um Batman, até ele... Isso daí mostra bastante na animação, os pulos dele, sabe? Ele está meio embaralhadão. Para quem jogou Batman Arkham Origin, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque ele está bem no começo, até na vida de detetive dele, está bem no início mesmo. Então ele tem muitos erros, ele erra muito. Ele, sabe, tem uma soalha, a dedução dele, a perseguição dele, luta, sabe? Essa HQ ele enfrenta o feriado, principalmente ele foca os crimes dele em cima da família Falcone, que é uma máfia italiana em Gotham. O Harvey Dent ainda é um promotor público. Ele não é ainda os duas caras, só que nessa HQ ele vai se transformar nos duas caras no final da HQ. Você percebe muitas coisas da relação entre Thomas Wayne e o Batman, tem muita lembrança dele aí. Os vilões do Batman aparecem em peso, você tem ali Coringa, que ele aparece na terceira HQ. Que ele quer, porque quer matar o feriado. Ele fala que Gotham não aguentam dois lunáticos ali, sendo que todos os... A maioria dos vilões do Batman é lunático, né? Você tem o espantalho, o chapeleiro louco, que ele escapa do Arkham, que é o próprio romano, que é o próprio Carmine Falcone, que paga pra eles saírem do Arkham, sabe? Bola uma estratégia pra eles saírem do Arkham, começa a trabalhar com ele, porque o feriado começa a assassinar muitas pessoas da família dele e ser ruim para os negócios. O Gordon ainda é um capitão de polícia nessa HQ. E o bom, e o legal dessa HQ aí é que ela está bem detetive, sabe? Então você tem bastante narrativa. O grande mistério da HQ é o feriado. E, sabe, é aquela história de detetive clássica, igual a maioria das HQs do Batman. Que você tem ali várias suspeitas. A suspeita principal recai sempre em cima do dente, do Harvey Dent, porque ele fica meio que obcecado mesmo em prender o Falcone, sabe? O Carmine Falcone. Então você tem ali, a maioria das vezes recai sobre ele, as suspeitas de ser o feriado. O Batman pede ajuda até pro Homem-Calendário, que está preso no Arkham. Os crimes do Homem-Calendário é muito parecido com o feriado, que ele ia sempre assassinar as pessoas no feriado, sabe? Em alguma data comemorativa do ano. E daí o Homem-Feriado começa a dar muitas dicas pro Batman, falando que talvez seja uma mulher. Na primeira HQ tem o primeiro crime do feriado, no qual ele mata o suprinho do Carmine Falcone. Ali mostra a Mulher-Gato, que ela ajuda muito o Batman nessa HQ. Ajuda muito o Batman mesmo. No primeiro HQ, ela leva ele no depósito de dinheiro do Carmine Falcone. O Batman, com o Harvey Dent, taca fogo nesse depósito de dinheiro ali, porque o Batman, a arquiteta pro Carmine Falcone, não conseguiu lavar dinheiro no banco de Gotham. É claro que é o Bruce Wayne que entra na jogada aí. E daí, nessa primeira HQ, você tem o primeiro crime do feriado, que é no Dia das Bruxas, no qual ele mata, ele usa uma arma calibre 22, com o número de série raspado. Ele usa um bico de mamadeira na ponta da arma, que é como um abafador, que é um excelente abafador que eles falam ali na HQ. Na animação, na animação, que é em duas partes, a animação do longo dia das bruxas, recomendo muito vocês assistirem, os traços da animação, tudo lembra muito a HQ, sabe? É excelente a animação, é em duas partes, tem a parte 1 e a parte 2. Na animação, eles dão um sentido pra esse bico de mamadeira na ponta da arma. Eles dão um sentido na hora que revela quem é o feriado. É claro que eu não vou revelar quem é o feriado neste vídeo aqui, porque perde totalmente a graça. Recomendo muito vocês lerem as 13 HQs. Nas HQs, tem dois feriados, já dou essa dica pra vocês, tem duas pessoas que vestem a roupa do feriado e cometem os crimes. E na animação, tem uma pessoa só. Só que na animação, ele dá sentido pra esse bico de mamadeira aí. E na HQ não tem sentido, ele só usa esse bico de mamadeira porque por ser um excelente abafador do tiro. E vai assim, vai de feriado em feriado, tipo dia de São Patrício, daí tem no dia dos pais, o pai do Maroni, que é a outra família italiana ali, é o concorrente do Carmine Falcone, o pai do Maroni é assassinado pelo feriado. E daí o Maroni, ele vai até o Dente, que ele quer, porque ele acha que é o Carmine que é o feriado. Ele tem quase certeza que é o Carmine que é o feriado. Ele vai até o Dente e fecha um acordo com o Dente pra depor contra o Carmine. Tipo, pra falar tudo que ele sabe sobre o Carmine, todos os crimes que ele cometeu com o nome do Carmine Falcone. E é o que o Dente quer. Na hora que ele está indo pra julgamento, antes dele ir pra julgamento, ele tem uma visita da filha do Carmine Falcone, a Sofia, no qual os dois já teve um caso, o Maroni com a Sofia, e a Sofia fala que não é o pai dela que é o Carmine, mas todo mundo sabe que o Dente está ganhando muito com essa do feriado. Então, falando pra ele, ó, não é o Carmine, é o Dente que é o feriado, é lógico, né, o Harvey Dente que é o feriado. Na hora que ele está indo para o julgamento, ele recebe um frasco do Vernon, que é um informante da família Falcone que está trabalhando na polícia. E ele é assessor do Dente, do Harvey Dente. Daí ele recebe esse frasco aí, contém um ácido muito poderoso dentro desse frasco, e entrega pro Maroni, falando que é pra úlcera dele e tudo. Na hora que ele está no julgamento, ele começa a debochar do Dente, falando que ele não sabe nada, que ele não tem relação nenhuma com o Falcone, o Dente começa a ficar com raiva, com muita raiva, e vai até a frente, ele encara na frente do Maroni, assim, e o Maroni começa a tossir e fala, peraí, nessa hora ele tira o frasco e joga o ácido no rosto do Dente, desfigurando metade do rosto do Dente, é aí que ele se transforma nos duas caras, ele fica louco. E daí tem todo o desenrolar da história, todos aqueles bandidos que o Falcone tirou da cadeia, que o Carmine Falcone tirou da cadeia, o Harvey Dente já como duas caras, reúne todos eles, ele vai até o Arkham, solta todos eles de novo, reúne todos eles, e vai atrás o Carmine Falcone. Ele consegue matar o Carmine Falcone, se entrega pra polícia, se entrega pro Batman, que ele já é o duas caras, até o Batman tem uma hora que, depois que ele mata tudo, ele tá no terraço ali da delegacia, ele fala pro Gordon, então o Gordon fala pra ele, o Harvey, você jogou fora tudo que você acreditava. O Batman falou, você, o juramento que fizemos aqui em cima, você jogou fora tudo que você acreditar. Ele falou, tudo não, me prenda. Daí ele é preso ali, em cima, e daí que ele revela, porque até aí então já teriam revelado quem é um feriado. Eles revelam quem é um feriado. O Marone, que jogou o astro na cara do dente ali, ele é perseguido pelo feriado. E o Homem Calendário avisa o Batman que talvez o Marone esteja na mira do feriado. E o Batman pega essa dica, tudo. E o que que acontece? O Batman arma uma cilada, ele com o Gordon, e consegue descobrir quem é um dos feriados. Daí na hora que o dente está sendo preso, ele vira pro Batman e fala, ó, você sabe que existe dois feriados. Duas pessoas que usam a roupa do feriado. E essas duas pessoas, vocês vão ter que ler a HQ pra saber quem que é. Então é isso, makers, essa é uma HQ de 13 episódios da DC, excelente, que tem uma animação em dois capítulos, também excelente. Recomendo vocês assistirem a animação e lerem a HQ. Lembrando que tem, na Amazon, tem uma edição de luxo de capa dura. Não está tão barata, na minha opinião, está 150 reais quase. Facada no peito mesmo, mas quem tem esse dinheiro, recomendo muito vocês a comprarem. Eu gostaria muito de ter ela na minha coleção. Mas então é isso, makers, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem live de um jogo de terror. Não vai ser Diablo dessa vez, vai ser um jogo de terror. Vamos fazer uma gameplay ali, vamos fazer uma hora, uma hora e meia, o que for. Vamos jogar juntos esse jogo de terror. É um jogo de terror do Playstation 2. Então vamos voltar às raízes e lembrar dos jogos de terror ali, de uma época excelente que foi Playstation 2. Playstation 1 também foi bom pra caramba. Então é isso, makers. Nos vemos amanhã na live. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!